Ei gente, bem-vindos a mais esse vídeo. Esse vídeo é um vídeo pra você assistir quando você tá com raiva de uma pessoa, você tá detestando uma pessoa, uma situação, e aquela coisa vem na sua cabeça o tempo todo e não te deixa dormir, não te deixa fazer mais nada da sua vida. Então assiste esse vídeo que eu vou te mostrar o que fazer nessa situação. Todo mundo já passou por essa situação, uma briga com um colega de trabalho, briga com o marido, ou o ex-namorado, ou o ex-marido, a mãe com o pai, com o irmão, enfim, acontece uma situação na sua vida que a coisa que a pessoa falou, aquela situação ficou mal resolvida, você tá com rancor, tá com raiva, aquele negócio feio na sua cabeça o tempo todo te infernizar, o tempo todo e não te deixa mais viver sua vida em paz. Então o que você deve fazer nessa situação? Uma coisa muito boa, né, que tem uma amiga minha francesa, Sandrine Carles, que ela é psicóloga, ela é terapeuta e ela dá coaching também, então ela fala que é importante liberar esse sentimento ruim, porque isso tá dentro de vocês e se você não liberar, isso vai piorando, vai criando uma bola, um dia você chega pra pessoa e explode, a pessoa não entende, fala, por que o que aconteceu, né, você não tava, né. Isso não é bom também explodir com a pessoa, porque a pessoa não vai entender nada, vai achar que você é louca, você não vai resolver nada da sua vida, enfim, você não vai avançar. Então pra ser claro, a gente vai tirar todo esse, ai, esse sentimento nefasto assim, que é grande, que você tá com vontade de jogar uma bomba em cima da pessoa, você vai escrever uma carta pra essa pessoa, é a primeira etapa, aí minha filha, você não precisa economizar não, coloca lá, eu quero que você morra, engasgada, sei lá. Escreve, detesto você, aquele dia que você fez isso, você foi uma covarde. E você vai, escreve lá, tudo que você tá sentindo, aquele sentimento horrível, que você não conta nem pra você mesmo, que você nem assume, você vai ver que você tem todo aquele sentimento horrível, você coloca nesse papel. Uma vez que terminou isso, você pega essa carta e queima essa carta. Por quê? Porque você não quer, esse sentimento não é pra crescer, não é pra explorar, não é pra explodir outra pessoa, não. E esse processo é apenas pra você retirar esse sentimento, colocar pra fora e destruir ele, porque a gente não quer uma sociedade, assim, com esses sentimentos nefastos, por mais que a pessoa tenha te feito mal. Uma vez feito isso, você queimou a carta, vamos passar para a segunda etapa. A segunda etapa é que é interessante, porque você vai escrever uma carta com amor pra essa pessoa, pra essa situação, pra bem concluir, fechar bem essa situação. E aí você vai se permitir explorar o ponto de vista da outra pessoa. Se você analisar a situação de um outro ponto de vista, você entende um pouco, você aceita que aquela pessoa tomou aquela decisão, fez aquilo que foi coerente, que foi errado, que foi injusto. Mas você consegue analisar um pouco a situação do ponto de vista dela. Então você consegue dar um pouco mais de amor, um pouco mais de generosidade pra aquela pessoa. Então você escreve essa carta com amor. E se você não quiser enviar a carta de amor pra pessoa, nessa segunda carta, não precisa. Só de fazer esse processo já vai calmar a sua mente e aquilo vai parar de vir, te atentar na sua cabeça o tempo todo. Daí você já tá mais preparada pra resolver o negócio com a pessoa. Às vezes você nem vai precisar resolver, sabe? Porque esse sentimento vai melhorar, vai te dar uma paz, uma liberdade, uma tranquilidade. Você vai tá liberado desse sentimento ruim que vinha te atormentar o tempo todo na sua cabeça. E muito importante, nessa carta de amor, ainda mais se for uma pessoa com a qual você vai ter que conviver, continuar convivendo pro futuro. É importante você criar uma nova possibilidade de relacionamento. Você escreve a partir de hoje a possibilidade que eu quero criar uma relação dessa maneira. Então pode ser uma relação mais equilibrada, uma relação com mais amor, uma relação onde a comunicação seja mais presente. Então eu queria compartilhar isso com vocês hoje. Vocês escrevem essa carta de amor. E você pode, claro, dar a pessoa ou não. Dá um joinha aqui, porque eu tô merecendo, tá? Eu tô trabalhando aqui de madrugada fazendo esses vídeos pra vocês. Dá um joinha aqui. Deixe seu comentário aqui sobre pra quem você vai escrever essa carta. E se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Um grande beijo. Tchau. 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 Tchau.